Antiquário Malicuia, rua Costa Barros, número 400, Vila Alpina, São Paulo, 29170914 Estou mostrando aqui hoje para vocês Tabuleiro de xandrez ou de dama em couro gravado Com pé em madeira e metal E aqui você tem, na parte inferior, as gavetinhas Onde você guarda as peças do seu xadrez ou da sua dama Tabuleiro muito bem trabalhado Em couro Mas o que chama a atenção dessa peça A personalidade é quem ela pertenceu Se você levanta aqui E aproxima o nome que aparece ali É Hélio Ribeiro Destino Nova York 1º de outubro de 1985 Talvez essa mesa se destinava a ir para os Estados Unidos Ou foi ou voltou Hélio Ribeiro morou lá Está aí Mostrei para você A mesa de xadrez de dama em couro trabalhado Que pertenceu ao Hélio Ribeiro Está aqui no Antiquário Malicuia, rua Costa Barros, número 400, Vila Alpina, São Paulo A mesa de xadrez de dama em couro